Ao contrário da minha concorrente, eu não vejo o judô como pancadaria. Muito pelo contrário. O verdadeiro judoca, ele condena a violência. Porque o judô não é uma luta, e sim um esporte. O judô é um esporte milenar, ele representa o ideal. Ele traz harmonia, traz condicionamento físico. De envolvimento intelectual. E principalmente, ele traz valores morais. Ele mandou muito bem. Cecília, arrebentou. É, essa é a minha ciência, cara. E também, eu não namoro nenhum judoca. Mas, mesmo se eu namorasse, eu não importaria com a faixa dele, se fosse preta, marrom, branca. Porque eu acho que o valor de um homem não está na cor da faixa. O valor de um homem está muito além disso. Ai, mas ela não é a coisa mais lindinha, nossa filha. Saiu a mãe. E aí, João? Ué, não foi lá na final ver o concurso da musa? Por quê? O que deu em você? Ah, não fiquei afim, dona Vilma. Ah, já sei. Por causa da Marina, né? Soube que a Marina vai ficar mais um ano fora, não foi? Como é que a senhora sabe? É, o rádio corredor diga, sabe-se de tudo lá. Agora, escuta aqui, João. Você tem motivo pra ficar assim? Pensei que ela fosse voltar por agora, pô. Ué, só porque você soube que ela vai ficar fora mais um ano, aí resolveu sentir falta. Ah, me poupa, tá, João? Nós estamos trabalhando na mesa e você nunca falou da Marina. Dona Vilma, dona Vilma, eu nunca falei. Mas eu sinto saudade, ué. Ah, tá. Converso pra boi dormir, tá? Não é, credo, dona Vilma. Deus me livre. A senhora não respeita o sofrimento alheio, não? Eu tô sofrendo, a senhora não tá vendo? Respeita o sofrimento, não manha, tá? Não quero saber de sócio manhoso. Manhoso eu. É, manhoso, escuta aqui, outra coisa. Não vou aturar chororô, não, hein? Me dá o seu ombro, meu louro. Pelo amor de Deus, senão eu vou pegar 1% dessa sociedade. Pega aí 1%, dona Vilma. Ah, a senhora me respeite, eu já tô bem. Eu já tô bem. Eu acho bom, acho bom. Bota um sorriso dessa cara, tá? Se você tá aproveitando de mim pra pegar meu 1%, senão eu vou troca, velho. Riquinho, chororô. Você vai trabalhar, dona Vilma. Vai trabalhar, vai, vai, vai. Falha. Você é aproveitadora, a senhora é aproveitadora. Os jurados já têm o resultado. Fica triste não, bonitinho. Esse campeonato já tá bom até demais pra você. Mas não mexe, Bruna. Bom. E a musa do centro de judô é... Cecília Albuquerque. Ai, gente. Olha, tô sem palavras. Primeiro, eu queria agradecer ao júri, muito obrigada, a organização do concurso e a plateia por esse prédio. Muito obrigada, eu tô muito feliz. Valeu. Mas... Mas eu tenho que dizer que eu não posso aceitar. É, infelizmente... Infelizmente, durante o concurso, algumas candidatas foram sabotadas. Você pirou, Cícia. Como assim, sabotagem? Você sabe muito bem do que eu tô falando, Jaguar. Não posso aceitar esse prêmio sabendo que três concorrentes foram prejudicadas. Você não pode fazer isso, Cecília. Eu posso sim. Então, eu... Eu decidi abrir mão desse prêmio em nome das três candidatas que foram sabotadas. E elas estão aqui hoje. Por favor, Priscila, Tuque e Marcinha! Na boa, Rolê. Esse não era o desfecho que eu esperava. Você não queria mídia? Isso aí vai bombar em todos os jornais. É, pode crer. Aí, galera. Tá todo mundo convidado pra festa de encerramento do concurso? Hoje à noite, aqui no Casarão, tudo por conta da Praia Team!